Várias manifestações de protesto contra a prisão preventiva na Turquia do jornalista Denis Yudgel de nacionalidade turca e alemã tiveram lugar esta terça-feira na Alemanha. Nestas imagens, protestos diante da Embaixada Turca em Berlim. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Zygmar Gabriel, considerou que a detenção do jornalista vem complicar as relações entre os dois países. O tratamento dado a Denis Yudgel coloca em evidência o facto de que a Alemanha e a Turquia e a União Europeia e a Turquia têm ideias muito diferentes sobre a aplicação dos princípios básicos de uma democracia constitucional e o valor da liberdade de imprensa. Yudgel foi detido no dia 14 de fevereiro depois de ter publicado informações provenientes da conta de correio eletrónico do ministro turco da Energia, Genro, do presidente Reza Berdoğan. Os e-mails pirateados revelavam as expressões políticas do governo turco sobre os media.